Música Nessa minha caminhada, muitos lugares andei Já ganhei, mas já perdi, já só ri, mas já chorei Mas tenho deixado amigos nos lugares que passei Eu também já caminhei pra tirar a minha empleita Da maneira de um doutor que sempre passa receita É que o gênio só cresce o nome depois da história Tem gente que só aceita enquanto tem juventude Mas até hoje lutei para cantar atitude Não assassino, valheio e nem dofinha virtude Até hoje fiz o que pude, pelo público eu sou aceito Na hora que abre a boca meu repente já sai feito Que a cabeça é uma máquina de fazer verso bem feito Se todo mundo eu respeito dessa maneira que sou Eu agradeço a Jesus na caminhada que eu vou Eu quero morrer de velho como meu pai me criou Da mesma maneira eu vou sem seguir a diretriz De um cabra que é muito ruim O meu pai sempre me diz Quem segue o pai que lhe fez tem um futuro feliz Quem me vê assim não diz que eu sou um berdoino Ai vindo andando lento desde o tempo de menino Gozando dos prazeres vivos da honra do meu destino Desde o tempo de menino eu faço essa minha ideia Canto de churrascaria, de barzinho e assembleia Meu pensamento é viver divulgando uma plateia Se alguém tem a ideia eu peço que se disponha Eu sempre tendo lutado com uma cora e vergonha Ninguém fala mal de mim e nem eu faço vergonha Eu não sei passar vergonha nessa minha trajetória Se eu perder não vou chorar Se eu ganhar tenho a vitória Que é com muito sacrifício que a pessoa faz história Eu quero ter glória Eu quero ter glória no meu destino Se livra do meu destino E faltar canto pra sonhar Eu quero fazer repete até Jesus me levar Eu vivo de improvisado A dor do meu sentimento Minha mãe me deu a luz e papai me deu o alimento Não sou 100% ainda, mas vou ficar 100% Do meu agradecimento a Jesus que pai e rei Porvivei até agora e pelas noites que cantei Até hoje eu sou feliz, se daqui pra frente eu não sei Eu vivo seguindo a lei, sem fazer verso mirir Nem me orgulho do que tem, nem digo que sou ruim Se não fosse a humildade, o que seria de mim? Se nasci pra ser assim, não posso te aborrecer Não falta minha coraí pra subir ou pra descer E se nasci pra ser poeta, vou cantar até morrer Vivo cheio de prazer, porque Deus está de frente A plateia está também e já é insuficiente Que a viola é minha arma pra batalha e do repente Sou o piloto e cliente de José e Dona Dina A cidade é só uma merda e até hoje me fascina E o que eu não souber fazer, desce um anjo e me ensina Canta bem é minha sina e eu mudo pra cantar bem Filho de Dona Silene e de Manel Ramos também Eles ainda estão vivos, eu adoro e quero ver O meu futuro é além, mas eu não me desespero A plateia que me ama e eu também lhe considero Vivei, eu faço difícil e morrei, agora eu não quero Por Deus do céu, eu espero andando em cima do trilho Deltando com Zé Galdino e junto de Márcio, seu filho A minha estrela poeta passa a noite e mostra brilho Eu sigo no meu putrilho, no meu grito de levante Pela coragem que eu tenho, você poeta ambulante Pra poder dar parabéns à aniversariante A aniversariante é meiga, simpática e bela Aqui hoje não tem TV, mas é a trilha e novela Por isso eu peço de novo que batam palmas pra ela Nossa noite vai ser bela, quero cantar inspirado Eu sou um trabalhador que desprezei o roçado Mas o Zé Galdino sabe do jeito que eu fui criado Hoje eu estou do seu lado e não quero me orgulhar Quero é botar a camoa pra atravessar seu mar Que hoje eu dou as suas ordens pra o que você precisar Já tá lavando o lugar, sobrando jantra e almoço O pão de cultivador quando a vida era mais moço E carregava galão d'água machucando o meu pescoço Desde o tempo de moço que eu honro o meu cariri Hoje a noite eu tô feliz e ao chegar eu percebi Que eu não tô em São Mamede, mas São Mamede está aqui Eu nasci no chão do Rio e sou poeta independente Olhando a barra no norte, um relacudo nascente De Serra Branca pra lá e de São José para frente Vivo cantando repente ao lado de meu irmão Foi com você e Valdir e Vanilde e Sebastião Que eu aprendi as veredas dessa dura profissão Comecei a profissão com João Severo de Lima Antônio Américo Medeiros, um cantador de estima Jogava um verso na terra e eu jogava outro em cima Comecei fazendo rima e lutando pra progredir Acionei o meu jato e ele começou a subir Depois que chegou em cima e eu não deixei mais cair Deixei o povo sentir que eu seria o sonhador Odilo Nune de Sapo, um poeta e com o Senhor Um dia disse pra mim, ô menino, o cantador Você foi meu professor e eu segui a sua norma Por parco e por viaduto, por beco e por plataforma E o que eu hoje faço cantando a plateia se conforma Eu ainda lembro da forma da minha casinha bela Uma porta e um batente e um jarro na janela Mas vivia o poeta cantando de macho dela A arte pra mim é bela e eu assumo os meus contratos Já vai fazer vinte anos nessa vaga dos nomados Não sei se sou mauritinho ou se sou filho de paz Me criei limpando matos, não esforço um só segundo Eu comecei a cantar que chamavam vagabundo Mas eu peguei a viola e pedi a cara no mundo Não digo que sou profundo nem cantador de cartaz Mas tô sempre navegando pelas redes sociais Com Paulo eu canto duplado e com você eu canto mais Agradeço esse rapaz, um cantador de primeira Eu pedi esse baião para Genaldo Pereira Porque quem canta com ele não sai sem ganhar a fé Você que é de primeira e na arte é celebridade Seu verso pra essa plateia hoje aqui é novidade E é prazer e orgulho você na minha cidade Me atendeu com bondade, com celular no ouvido Me disse, fernelombanda, pode chegar meu querido E você chegando em patos por mim é bem recebido Você hoje é craaco e lindo chegando na minha flebe Se quiser churrasco come, se quiser uísque bebe E quando eu tô em São Paulo você também me recebe Você que agrada a flebe e isto tudo eu percebo Eu tenho pão, você come, se você tem algo Eu bebo, eu brinco, você recebe Mas se for lá eu recebo Nesse segundo baião Minha bandeira eu ostento Hoje eu só trago a bandeja Que é lá que eu comento Que Dona Creuza tá doida Pra gastar seu aposento Eu venho no firmamento que a lua nasceu agora Brilhando na minha frente como Deus aqui na hora E eu só paro a cantoria Depois que ela for e morrer Gilson também nos adora e é figura sertaneja Gilson me abraça no cinto e me abraça na igreja E ele hoje é responsável pra trazer nossa bandeja Gilson passa gentileza pra ganhar o que deseja Se você tem no balcão Se você tem no balcão pra buscar uma bandeja E cantador se ganhar no cantor não que deseja Gilson foi ver a bandeja e vai encher dela a metade Eu vou começar por ele Eu vou começar por ele que ele é grande autoridade No mês que eu não vejo Gilson falta é morrer de saudade A minha felicidade começou daqui da frente Agora o homem se agarra também vem pra cá arrepende Eu vou cobrar de todos que estão no ambiente Quem dá valor ao repente não foge da nossa meta Naldinho coça a carteira essa figura completa Que ele também oita brilho no evento do poeta A cantoria é direta nos ouvidos de vocês Nessa cidade de patos não canta a primeira vez E hoje eu faço uma noite como ninguém nunca fez Eu vou dizer a vocês que essa dupla eu posso ligar Gilson pagou com cinquenta, Naldinho não ficou atrás E agora eu diga, Naldinho, é assim que o homem faz Acho malso bom rapaz Humanizado e sem fim Márcio já passou por crise Já enfrentou tempo ruim Mas está melhor de vida E não se esqueceu de mim Aqui tem Dedé Corninho Cidadão de Alta Linha Eu não chamo de Corninho Que ele nem adivinha Tem também Armando pro Resposto de Dona Nalinha Recebi uma coisinha Por causa do Santo Dom Muito obrigada senhora Fez um pagamento bom Para ajudar a Ginaldo Pereira do Fendão Voz que eu sei que é muito bom Que gosta de repentista Obrigado pelos cinquenta Ele que é um artista É poeta É promovente É poema É taxista É poeta É taxista Obrigado motorista Você é bom camarada E o nosso dedo é Corninho No meio da rapaziada Que chamam ele Corninho Mas não é corne nem nada E chegou na estrada E lhe agradeço também Aniversariante Que muito prestígio tem Uma nota de cinquenta E eu sei que ela agora vem Mas se o neve pega bem Mas chegou no exibinho E Dona Teca ajudou Pra nossa noite ter brilho Eu não sei quem é melhor Se é a mãe ou o filho Eu gosto muito do filho Que ela chama É meu menino Ela hoje tá com uma hora Pra cumprir o seu destino Mas eu também sei que adoro O amigo Zé Galvino Quando o velho Zé Galvino Quando o velho Zé Galvino Eu também já conhecia Onde o velho Zé Caldino foi por trava cantoria Para o cantador ganhar o seu pão de cada dia Dedé me deu alegria e eu lhe dou muito obrigado Marileide veio deixar, Armando ficou sentado Isso aí é uma prova que deu conta do recado O Zé Caldino, obrigado por me dar esse valor Gostei muito da ação que eu recebi do Senhor Seu dinheiro tem cheiro, suor e trabalhador Gostei muito valor, citada a vossa é cantoria E tem dedé de São Mamédia e as suas freguesias Que fosco só trouxe ele porque tem uma família Amiga, eu perguntaria no clero da Santa Lua Se você nasceu no sítio ou foi nascido na rua Sou da família Tantas, me diga qual é a sua Gilson, os dois que continuam ouvindo o som da viola Tô obrigada, dedé, cidadão que não me rola E agora eu vou ver se ganho o dinheiro de mamola Esse amigo da viola que agora apareceu Me fez uma paga boa Que deu no céu lhe tangeu Que pegou tudo que tinha Tirou um pouco de Deus Mamola e amigo meu Ele paga direitinho Gilson, mostre o taxista Por nome de Geraldinho Que ele entrou aqui cedo Mas já me deixou sozinho Eu nunca errei o caminho E nunca andei à toa Nunca perdi a viagem Daqui até João Pessoa E quem vem cantar em pato Só encontra gente boa Marilenda é gente boa Nordestina popular Já cantei na sua casa Eu já vivi no seu bar E galinha de capoeira Ela é primeiro lugar Eu comecei a cantar Com que gira a novidade Eu do mado fui pra vila Da vila fui pra cidade Mas quando eu canto em patos Encontro a felicidade Canta bem é novidade Nossa dupla vai adiante Vou fazer um paradeiro Que eu acho mais importante Você canta a canção Da aniversaria O Brasil todo é uma banda boa do mundo Através do Facebook Viu? Vamos simbola O Brasil todo é uma banda boa do mundo Entre as quais Entre as quais algum detalhe Não posso deixar de fora Vou na vida hoje ter tudo Que quero até minha hora A felicidade é minha Mas ela vem na senhora Eu não sou mais um menino Meu simplante transformou-se Mas a senhora até hoje Me trata como se eu fosse Fala que eu sou tão bonito E que meu sorriso é tão doce Eu devo tudo na vida Quem ao mundo me trouxe Mamãe eu a cada dia Me admiro muito mais Tudo que eu peço chorando Sorrindo a senhora a paz Muitas mães são amorosas Mas nem todas são iguais Papai me zelava muito Mas a senhora é demais Mamãe eu já percebi Que a senhora está cansada Sua vizinha não me é completamente mudada Cabeça ficando branca Parece que foi pintada O tempo lhe transformando E eu sei que o tempo vai gerar Mamãe eu já percebi Mamãe a senhora é minha razão de viver Se preocupas comigo Procure me entender Não resolve os meus problemas Mas me ajude a resolver Põe o que será de mim Se a senhora morrer Eu pela senhora tenho Uma eterna gratidão Não sei se essas palavras Conforta seu coração Desculpe por lhe causar Tanta fé e a ocupação Se eu tiver longe Não chore quando ouvir Essa canção Desculpe por lhe causar Tanta fé e a ocupação Se eu tiver longe Não chore quando ouvir Essa canção